Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui em Canoas, na Rua Araguaia. Aqui é a porta de acesso ao imóvel. Então aqui nós temos a parte da sala. Olha só, uma lareira, pé direito bem alto, o imóvel muito bem iluminado, uma excelente ventilação natural. Você vai perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Então aqui, deixa eu mostrar em outro ângulo aqui toda a parte que contempla a sala. Aqui é a lareira, olha aí. Aqui é a parte da cozinha, a parte de imóveis, conversando com a proprietária, ela diz que é negociável, né? Então é possível de negociação aí. Aqui é a parte da cozinha. Olha só. Uma excelente localização no município aqui, muito próximo à Ubra, ao Parque Shopping. Aqui na parte de baixo nós temos um lavabo, um sanitário, a pia, espelho. Então aqui o lavabo. Aqui nós temos uma suíte. Olha só. Essa parte aqui pode ser utilizada para fixação de algum armário. Então essa aqui é a suíte. Olha só. Aqui nós temos o banheiro da suíte, com pia, armário, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Então aqui a parte, aqui em outro ângulo, a suíte. Uma excelente iluminação natural. Agora nós vamos ao segundo piso, onde temos uma sala de leitura e dois dormitórios e banheiro social. Então aqui a escada, né, que dá acesso a um excelente acabamento. A escadaria que dá acesso ao segundo piso. Olha só. Aqui a sala de leitura. Onde a gente tem a visão aqui para a parte de baixo, né. Olha só. Aqui são dois dormitórios. Nós temos aqui o primeiro dormitório. Aqui a vista para os fulgos, né, do imóvel. Aqui nós temos o closet. Então, esse dormitório aqui com o closet. Aqui nós temos o segundo dormitório. Olha só. Iluminação natural. Segundo dormitório aqui, então. Aqui nós temos o banheiro social. Todo aí vestido em azulejo, né. Box, pia, sanitário, né. O chileiro a gás. Aqui no terceiro piso nós temos acesso a um jardim, né. Na parte superior. Então, aqui nós temos essa área de jardim, né. Essa área externa. Um jardim. Olha só que bacana. Uma horta aqui na cobertura do imóvel. Vamos descer. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, a gente vai visitar com o de nós corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha a ver. Obrigado.